A PADIVA Com o braço fraternal Com a mesa preparada E a festa animada Vem connosco ser feliz Aos idosos da tendura E aos jovens à procura Até ela em arco-íris A PADIVA é a verdade E fazemos na amizade Nosso lema de eleição A PADIVA é a partilha Para que na nossa ilha Aconteça a impulsão Não sejamos impacientes Apenas somos diferentes A cantar umas almas O céu é nosso limite Por isso aceita ao convite Vem ser a PADIVA em nós Ninguém no mundo é perfeito Diz adeus ou preconceito É preciso integrar A PADIVA vai à vela E não há coisa mais bela Vem nossa vida ativar A PADIVA nossa alegria Nosso brigo, nosso guia Nesta ilha do real A PADIVA é a partilha Para que na nossa ilha A PADIVA é a partilha 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 Ninguém no mundo é perfeito Vem ser a PADIVA é a partilha Vem ser a PADIVA é a partilha